Música Nesta segunda-feira a Comissão Especial de Indústria Naval e Offshore de Petróleo e Gás se reuniu para discutir medidas que possam atrair as indústrias do setor para o Estado. A criação de um plano de negócio para empresas que recebem benefício fiscal foi um dos principais pontos debatidos na audiência virtual. O incentivo fiscal tem que ser condicionado a um resultado. E aí está a novidade, talvez, ao invés de nós chamarmos de incentivo fiscal, chamarmos de investimento fiscal. Por quê? Você troca um imposto que você receberia hoje por um imposto maior que você receberia ou receberá no futuro mediante um compromisso assumido. Então, eu acho que o que normalmente falta nesses casos é justamente uma espécie de plano de negócio onde a empresa se compromete formalmente com os pontos que vão ser considerados como moeda de troca nesse estímulo, vamos dizer assim, para a implantação no Estado. Nós também podemos estabelecer, para encaminhar essa questão do tributo, porque não há efetivamente um controle de resultados quando se concede um benefício para um determinado segmento. Então, se você concede um benefício para que ela possa se instalar e produzir, ele tem que viger dentro de um período e dentro desse período ser medido para que a empresa seja compensada por estar aqui, trazendo resultados positivos, principalmente na geração de emprego e fomento da economia local. Questões como incentivo às empresas de engenharia, mecanismos de financiamento de capital de giro, falta de segurança pública e logística entre todos os modais de transportes, além de licenças ambientais, também foram levantadas durante a audiência. A gente fala muito de infraestrutura, a infraestrutura visível, mas tem a infraestrutura que eu chamo de infraestrutura da infraestrutura, que é a infraestrutura invisível, que é onde estão os maiores problemas. Então, por exemplo, licença ambiental, que você às vezes não faz uma estrada de ferro ou não faz um porto, porque não obtém a licença, ou demora muito para obter a licença, então vira uma obra de igreja e acaba não se pagando. Então, são pontos que a gente tem que levantar. E aí, quando a gente fala em burocracia, licenças, no modo geral, exigências e até mesmo alguns interesses políticos. Citamos hoje alguns exemplos de questões de segurança que inibem um pouco a ação de investimentos no nosso Estado. Recentemente, uma grande indústria de alimentícia, que dentro do nosso Estado, teve que sair daqui da cidade do Rio de Janeiro. Graças a Deus, foi para Valença, onde ele já tinha uma outra unidade lá, ficou dentro do nosso Estado, por causa de questões de segurança. Inclusive, não só a segurança, vamos dizer, da polícia, mas uma questão do custo da segurança que ele tinha que ter para manter a unidade dele funcionando. A presidente da comissão, deputada Célia Jordão, disse que vai se reunir com o presidente da Agência Estadual de Fomento, a AGRIO, para tratar sobre os temas levantados durante a audiência. Mas destacou também a importância de uma interlocução com o governo federal para que o Rio de Janeiro volte a atrair mais indústrias. Precisamos muito também da presença do governo federal. Nós precisamos muito da mão do governo federal, porque tem muitas questões aqui que já são de debate de ministérios, da Câmara Federal, do Senado, porque a gente, mas nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, é que pela falta dessa discussão e defesa é que estamos sofrendo. Legenda Adriana Zanotto